Aliás, isso é um fenômeno, né? Se você estudar de alguma forma. Porque a Bandeirantes tem cortes, a repercussão dura meia hora. O Sport TV tem cortes, a repercussão dura meia hora. A ESPN viveu esse momento ruim, muito ruim, muito pesado, e esse foi um dos motivos de eu ter um alívio grande quando eu saí de lá, né? Isso dura anos. Até hoje a gente está falando sobre isso. Foram muitos nomes muito fortes que saíram quase no mesmo dia, né, cara? Eu, inclusive. Você, inclusive. Eu, inclusive. Canalha, Rafael Oliveira, Tironi, Arnaldo, Juca, Renata Neto, Renata, Stella Spironelli. Pois é. Saiu uma galera ali de uma vez. Eu fui a primeira a ser comunicado. Houve cortes que aconteceram por conta de opiniões políticas? Não, nenhum. Nenhum. Não sei se nessa lista, se essa foi uma opção. O canalha fala que ele tem convicção de que ele saiu por isso. O Trajano já disse que acha que é isso também. Já vi entrevistas. Cara, em nenhum momento, em nenhum momento, nos oito anos como diretor, eu ouvi do presidente Germán Hartenstein, ou de qualquer outro diretor, que tem que mandar esse cara embora porque ele está falando isso. Nunca ouvi, nunca disseram pra mim. Nunca foi condicionado a isso. Aliás, o orgulho era de ter opinião forte. Isso repercutia mal na diretoria, repercutia mal, porque é gente que vem de empresa de consumo, bem de consumo, são pessoas que têm uma outra vivência do que é liberdade de opinião, não estavam acostumadas ao meio, se incomodaram com o meio. Mas, inevitavelmente, a equipe era assim. Eu era assim. Eu sempre tive opinião política. Sempre dei opinião durante os programas que eu apresentava. Claro. Lênia de Passos tinha muito essa tradição. Tinha muito essa pegada. Claro. Se bem que o Lênia de Passos não precisava da minha opinião. Você tinha Trajano, o Juca, o PVC, o Fernando Calasganas, o Márcio Guedes. Nossa, essa época era muito legal. Essa época de ouro da SPM. Nossa, era bom demais.